Esquece o futuro, ele não te pertence, o presente te basta, mas é preciso ser rápido quando ele é mal presente e andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente, que imagina não haver coisa melhor para fazer da vida. Deixam passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente como se estar vivo fosse uma coisa desprezível. Porque a natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderia se tornar pesada e inútil.